O bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de isopor na beira da estrada. Sede do governo do Amazonas é alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal. E no estúdio vamos falar sobre acupuntura. Além da dor física, pode amenizar a dor emocional? Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro. O Falando Nisso Band está começando. Bom demais, que chuvinha boa que caiu, hein, Lucas? Que coisa boa. A gente comentou que ia ser pequena a possibilidade, mas veio com força. Mas olha, a temperatura não vai cair, a gente já informa vocês também sobre isso. Mas tá regando as plantinhas, tá tudo de bom. Bom, antes da gente começar o programa, né? É bom demais estar com você e é bom demais também comemorar o aniversário de um querido amigo que é parceiro aqui do Falando Nisso Band. Grande, beijos pro nosso fofo Renato de Luca, né, Luquinha, que é proprietário do Paris Brasil Saloon, o mago das sobrancelhas realistas. Deus abençoe muito, né? Você, o seu negócio, toda a sua família, pessoa do bem, né, São? Que delícia. Ah, um beijo no seu coração, Rê. Feliz demais por você estar comemorando mais um ano de vida aí. Bom, bora lá alimentar a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Você não precisa sofrer por aquilo que não merece a sua dor ou as suas lágrimas. Nem tudo tem o peso e a importância que você dá. Desencana. Deixa que a vida segue. Ô, Luquinha, conta pra gente os prêmios. Bom, Sol, são dois prêmios que a gente tem no nosso Face. Dois super kits pra você. Um produto Tracta, Politet, Cooper e Ortovip. Tudo isso pra uma pessoa só. E também o super kit Taruma. Você vai curtir, marcar dois amigos em cada fotinho, compartilhar e assim você participa com a gente. Interessante que quando eu vi a primeira vez, Sol, eu lembro muito bem que eu fiquei assustado. Porque a gente pensa em agulha, a gente pensa em dor. Mas não tem nada a ver. Pelo contrário, pode melhorar a dor. Ela foi feita pra tirar a dor. Que coisa, né? Eu tava conversando com o nosso entrevistado hoje. Eu falei assim, ai, eu tenho medo. Ele falou, quem sabe uma agulha um pouquinho menor então, né, Sol? A acupuntura, a gente vai falar sobre isso hoje. Ela pode aliviar tanto a dor física, de repente você tem ansiedade, quer parar de fumar, quer emagrecer. Será que a acupuntura... Gente, será que pra tudo isso serve? Então quem vai orientar a gente hoje é o médico acupunturista e presidente também do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, o André Tissai. Oi, André. Boa tarde. Oi, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sol. Boa tarde. Eu tava falando do medo que eu tenho da agulha. Você falou, ai, vamos pegar uma agulha menor então, né, Sol? É uma agulha bem fininha. Eu sei, eu sei que é fininha, mas é que a gente vê a agulha, a gente assusta. Mas a gente vai tirar o meu medo e desvendar mitos aí que muita gente tem sobre acupuntura. André, mas tem a nossa enquete também, né, Luquinha? Tem sim, só a Arroba falando nisso, Band. Vamos responder pra você participar? Você já fez acupuntura? Só, olha, 33% diz que sim. É bastante. Já fez acupuntura? É bastante mesmo, viu? E você sabe quais são os efeitos da acupuntura? 67% acredita que sim, mas a gente vai descobrir uns que talvez você nem imagine. Pode mandar perguntinha pra gente aqui na caixa de perguntas, pelo WhatsApp comigo, a Sol tá no Face, vamos participar. Pois é. Ô, André, vamos lá. A acupuntura é uma técnica milenar, né? Ela é milenar. Nós deixamos uma pergunta no início do programa. Ela trabalha tanto a dor física quanto a dor emocional? Ou seja, a pessoa que sofre de ansiedade, de depressão, ela pode se beneficiar também com a acupuntura? Sim, sem dúvida. A acupuntura, quando você escolhe o ponto adequado e insere uma agulha lá na superfície do corpo, ela tem a capacidade de produzir e liberar algumas substâncias que já são naturais no nosso organismo e são liberadas ao nível de sistema nervoso central e corre pela circulação sanguínea. Então, ele produz um relaxamento muscular também, né? Então, é uma abordagem não só física, mas também emocional. Existe um local, aí é um termo técnico, chamado sistema límbico e também o córtex pré-frontal que compõe toda a parte emocional do nosso organismo. Então, já tem estudos, como estudos que têm ressonância magnética funcional, em que quando você insere uma agulha de acupuntura, áreas do cérebro, elas brilham e mostram que estão sendo ativadas e sendo liberadas essas substâncias que produzem depois um relaxamento geral. Ok, chegou a perguntinha, viu, Luvin? Chegou sim, a Thaís mandou pra gente uma perguntinha de vídeo, vamos assistir. Eu gostaria de saber se a acupuntura também é indicada para depressão, tratamento de ansiedade. E aí, André? O que nós temos de evidência científica está bem amplo na área da dor crônica. Agora, com relação a essa parte emocional, nós também temos evidência, no entanto, não é uma evidência tão forte quanto na área da dor crônica. E no que a gente orienta é que, nesses casos mais graves de depressão, de transtorno de ansiedade, é necessário você ter um acompanhamento do especialista, no caso seria o psiquiatra. Às vezes, é preciso você combinar o tratamento da acupuntura com medicações alopáticas. Infelizmente, a gente tenta evitar o máximo possível de usar medicações, a gente tenta usar através de uma dieta, terapia, uma coisa mais natural, ou então práticas de meditação que possam trazer o bem-estar do organismo. Mas, infelizmente, a gente acabou de passar aí do setembro amarelo, infelizmente existem graus mais intensos de depressão, de ansiedade, e que requer não só medicação, como também, às vezes, até internação. Então, a acupuntura, ela é muito boa, ela tem seu efeito, está comprovado, mas, para cada caso, a gente precisa analisar, ter um diagnóstico médico e, às vezes, o acompanhamento do especialista. Perfeito. Daqui a pouquinho, a gente também responde, tipo, quantas sessões, será que tem o número certo? E como que é a resposta? Segura a respostinha, a resposta, sai, que a gente já dá aqui para o pessoal de casa, porque agora tem notícia, né, Sol? Tem, sim. A gente vai até a redação do Falando Nisso com ele, nosso repórter Israel Goldenstein. Muito boa tarde, Israel. PF hoje com bastante trabalho por todo o Brasil, né? Uma ação coordenada pela Polícia Federal acontece desde cedo em Belo Horizonte e mais 14 municípios mineiros. A Operação Mira Israel, uma organização de servidores e advogados que negociavam vagas e facilitações na penitenciária Nelson Hungria. Eu quero saber, Israel, como é que está essa operação? Solange, ainda em andamento. Essa operação acontece tanto em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro. Pelo menos 13 pessoas já foram presas nesta operação, que foi denominada como Alegria. Entre elas, o ex-diretor da penitenciária Rodrigo Clemente Malaquias. Além da negociação de vagas e facilitações na penitenciária Nelson Hungria, o grupo também é suspeito, Solange, de facilitar a entrada de objetos nas celas e até mesmo conseguir que os presos, eles de alta periculosidade, perdão, fossem transferidos para outras unidades mediante pagamento. Ao todo, estão sendo cumpridos pelo menos 29 mandados de prisão preventiva e 45 de busca e apreensão. Sobre o nome da operação, a polícia explica que é uma alusão à forma de como os presos se referiam à prisão de segurança máxima Nelson Hungria, em contagem que era chamada de Nelson Alegria, ou seja, a farra dos presidiários, Solange. Mas, gente, você está num presídio de segurança máxima e é uma alegria. Bom saber disso. E a sede do governo do Amazonas também foi alvo hoje de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal na segunda fase da operação Sangria em Manaus. Israel, a investigação nesse caso, qual que é? É o desdobramento da operação que investiga fraudes ou desvios de verbas e irregularidades na área de saúde na atual gestão do governador Wilson Lima, do PSC. Além da polícia, membros da Controladoria Geral da União acompanham o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Há alguns meses, Solange, a Secretaria de Estado de Saúde também foi alvo de uma operação e teve diversos documentos e aparelhos eletrônicos que foram apreendidos. Procurado, o governo do Amazonas disse ainda que não vai se pronunciar a respeito deste assunto, Solange. Vamos lá, uma última notícia. Vamos falar dela, a deputada federal Flor de Lis, que é apontada aí como mandante do assassinato do marido. Israel, ela tem hoje, até hoje à noite, para colocar a tornozeleira eletrônica. Colocou ou não colocou? Ainda não, Solange. Os oficiais estão em dois locais, em Niterói, onde é a residência oficial dela, e também na Baixada Sul Fluminense. Existe a possibilidade de que ela se entregue a qualquer momento devido a esse mandado de busca e apreensão e também outro mandado envolvendo o Ministério Público. O que tem novidades a respeito desse caso, direto da capital fluminense, é o repórter Fernando Davi. Vamos conferir. Os oficiais de justiça levaram mais de 15 dias para conseguir notificá-la sobre a decisão da terceira vara criminal de Niterói. Ela só foi encontrada na terça-feira em sua casa, na cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. A decisão que obriga a parlamentar a utilizar o aparelho de monitoramento acolhe um pedido do Ministério Público Estadual, que acusa Flor de Lis de ser a mandante do assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Oito membros da família já foram presos. O MP pede a prisão preventiva de Flor de Lis por entender que ela tenta atrapalhar as investigações. Mas a deputada segue em liberdade por ter imunidade parlamentar. Ela enfrenta um processo de cassação de mandato na Câmara dos Deputados, em Brasília. A Corregedoria da Casa já fez um parecer recomendando que Flor de Lis tenha o mandato cassado. Pois é. Israel, se por acaso, durante o programa, ela se apresentar, invade aqui, tá? Solange, ela tem até 7 horas da noite para se apresentar. Tá. Vamos ver se vai se apresentar ou não. Bom, só lembrando que amanhã, para a alegria de todos, começa a propaganda eleitoral no rádio e TV para as eleições municipais de 2020. Começa amanhã, então. E o Falando Nisso Band, Luquinha, vai entrar 10 minutos mais tarde, tá? Às 13h55, mas termina também mais tarde, 14h40. Perfeito, Sol. Bora para o break, então. E o Tribunal Regional de Justiça dispensa retorno presidencial dos educadores que moram com integrantes do grupo de risco do coronavírus. A gente já explica melhor para você no próximo bloco. E hoje, aqui no programa, tem nem esse quadro que eu amo de paixão, que eu espero espelho espelho meu com a Tata Lanzani. O espelho espelho meu de hoje, a gente está tirando dúvidas.